Olá pessoal, eu sou o Aram e eu vou explicar para vocês agora como preparar um legítimo expresso na cafeteira Aram. A gente precisa escaldar a máquina primeiro. A gente tem que girar a manivela para baixo para fechar a válvula. Encostou a manivela, está ótimo. Nós agora enchemos a máquina com água até a peça dourada. Enquanto ela está escaldando, a gente vai preparar o café. Para preparar um expresso, a moagem do café precisa ser uma moagem fina própria para expresso. Para esse filtro duplo que acompanha a cafeteira, a gente está usando 22 gramas de café. Despeje o café moído com cuidado dentro do porta-filtro. É importante a gente compactar o café para ele criar resistência para a passagem da água. Com o compactador, a gente tenta descer o mais alinhado possível e ir colocando um pouco de força nessa compactação. Agora a água que estava aqui escaldando, a gente precisa tirar toda ela para em seguida colocar uma nova. Você gira a manivela no sentido anti-horário para a água descer e fecha novamente a válvula. Com o café compactado no porta-filtro, a gente fixa ele na máquina. O segredo aqui é usar apenas uma mão. Você dá uma meia volta no sentido horário até ele travar. E assim você consegue apertar ele facilmente no sentido anti-horário na máquina. A gente enche novamente de água até a peça dourada. Nesse momento você pode usar apenas um dedo para subir a manivela e pode ir ao mais rápido possível. A manivela vai travar quando chegar no final do curso dela e em seguida você já começa a descer. Você pode descer mais rápido no início. Conforme vai ficando pesado, você segura na peça de madeira e coloca uma força média. Não precisa colocar muita pressão. E você vai vendo o resultado direto na xícara. Para quem vai usar a máquina na versão portátil, é bem fácil. Com o copo que vai junto à máquina, você consegue acoplar ele embaixo no porta-filtro, apenas empurrando ele. O copo fica bem preso, ele consegue segurar a máquina. E é importante na hora que você estiver fazendo o seu preparo, você apoiar a máquina em alguma base. Você pode apoiar ele em uma mesa e fazer o preparo, ou então mesmo apoiar em uma parte do seu corpo. Quando você for remover o copo, é importante você tomar um pouco de cuidado. O ideal é você abraçar o copo com a sua mão, apoiando os seus dedos em volta do porta-filtro e torcer o corpo da máquina. O copo sai facilmente e você não derruba o líquido quente na sua mão. E está aí o seu verdadeiro expresso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado.